Hey, censuradas! Hoje eu trouxe mais um episódio da série Queer Fora da Caixa, na qual eu indico filmes e séries com personagens LGBTs e também personagens que diferem daquilo que a sociedade considera padrão. Na edição de hoje, o tema é pessoas com deficiência, então vem comigo descobrir onde elas podem encontrar a representatividade. Vamos começar por uma dica das minhas inscritas, que é o filme Season of Love, lançado em 2019. Ele é ideal para você assistir no feriado de Natal. Inclusive, tem o título de ser a primeira comédia romântica de férias para mulheres queer. De forma alegre, este longa de cerca de 1 hora e 45 minutos apresenta diversas mulheres e suas vidas amorosas conectadas durante o período agitado do feriado, que vai ali um pouco antes do Natal até o Ano Novo. Elas descobrem que o amor é o melhor presente de todos. Assim, você vai acompanhar a vida de três casais muito diferentes lidando com suas vidas amorosas em contos vagamente interrelacionados. Uma destas personagens, a Kena, é surda. E o melhor de tudo é que ela é interpretada por uma atriz que também é realmente surda. Kena é soldadora e artista. Ela teve muitos relacionamentos, mas o que realmente durou foi com o seu colega de quarto, que também é seu melhor amigo, seu assistente e seu tradutor, o Charlie. Porém, quando ela conhece a Lu, tudo pode mudar. A próxima dica é uma série que eu adoro, sou viciada nela, e apresenta diversos personagens LGBTs ao longo das suas 17 temporadas. Mas, infelizmente, a sexualidade da personagem PCD não é revelada. Pode ser que ela seja LGBT? Sim, mas também pode ser que não. E a gente nunca vai saber. De qualquer forma, é um marco importantíssimo, já que se trata da primeira médica surda na TV. E uma médica incrível, por sinal, chamada Lauren Riley, que também é interpretada por uma atriz surda. E, além disso, ela nasceu em uma família totalmente surda. Então, todos os seus parentes próximos são surdos. Se você ainda não descobriu que série é essa, eu estou falando de Grey's Anatomy, um drama médico que acompanha um grupo de novos médicos residentes, lidando com casos de vida e morte em um hospital de Seattle. Essa ficção pode ser assistida tanto pela Netflix como pela Amazon Prime Video. Bom, censuradas, essas foram as minhas dicas queer fora da caixa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, já deixa o seu like e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Afinal, eu trago três vídeos novos toda semana, sem falta, hein? Além disso, eu publico diversas dicas LGBTs e de viagem lá no meu Instagram. Então, me segue lá também. Ah, se você não viu a parte 1 desse vídeo indicando séries, filmes, enfim, com representatividade PCD e LGBT, clica aqui no card, porque tá incrível. E, claro, se você tiver alguma dica também para me dar, que eu não falei naquele vídeo ou nesse, deixa aqui embaixo que em breve eu trago mais um vídeo aqui para o canal com esse tema. Por hoje eu fico por aqui, mas eu te convido a clicar nesse botão que está escrito Seja Membro e descobrir todas as vantagens que você pode ter. Um beijo e até logo. Tchau. 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 Tchau.